Salve, salve galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Fernando Navarro. Hoje, na aula de hoje, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a regra, a técnica infalível, que no cinema, cara, eles usam demais essa regra e tem mais uma porrada de conteúdo. Ó, já se inscreve no canal, solta o dedo nesse like pro YouTube entender que o vídeo é muito massa e mostrar pra mais pessoas, e aí eu me animo e venho mostrar mais vídeos pra vocês aqui toda quarta-feira às 19h. Dedo no like e vamos pro vídeo. Na aula de hoje, eu vou te mostrar por que que é aqui, ó, é aqui que faz foto boa, cara. Porque é o seguinte, você tem que entender regra de fotografia. Quando você entende das regras, as pessoas vão ver as suas fotos diferentes, você vai ver as suas fotos de um jeito diferente. Não é o celular que faz foto ruim ou boa, cara. Somos nós. Mas tu tá perguntando, que negócio é esse de regra? Por que que fotografia tem que ter regra, regra? Regra de fotografia tem a ver com o cérebro, tem a ver com o que o nosso cérebro analisa, com o que os olhos veem, o cérebro analisa e a gente passa com o coração. Olha, Mau, que bonitinho isso. Mas é verdade, cara. O que emociona numa foto é o que o cérebro registra primeiro fotograficamente. As regras. Cara, é muito louco fotografia porque existem cálculos fotográficos, cálculos matemáticos pra dizer, ó, isso aqui é um enquadramento legal, isso aqui não é. É cabuloso. Na aula de hoje, você vai aprender sobre regra dos terços. Sabe aquela gradezinha que você ativa no teu celular? Se você não sabe, você vai agora lá e vai ativar a grade do teu celular, tá? Você vai no ajuste de câmera do teu celular e você vai procurar por grade, linhas de referência, grid, grelha, algo nesse sentido. Você vai ativar e você nunca mais vai desativar. Pelo menos, não até quando você já manjar, já entender de enquadramento. A regra dos terços é uma das regras mais usadas, se não a mais usada. E eu sempre vou falar dessa regra porque realmente ela é o pontapé inicial. É por onde você vai começar. Com certeza você já viu foto, foto torta, foto do horizonte torta, foto desalinhada, foto onde o teu elemento principal, ou de quem você já viu aí por aí nas redes sociais, tava torta, não tava bem enquadrada, ele tava lá no cantinho da foto e o resto da foto, fotos horríveis, cara. Já vi fotos horríveis e que simplesmente a gente sabendo usar a regra do terço, isso já ia mudar um monte, um monte, cara. Então, primeira coisa, tem uma diferença, galera, entre qualidade fotográfica e qualidade técnica. A qualidade técnica somos nós, é o começo de tudo, a nossa qualidade. O que a gente sabe? Quais as técnicas de fotografia que a gente sabe? Quais são as regras? E aí a gente vai, depois da qualidade técnica, a gente vai pra qualidade fotográfica. Que aí sim, você vai ver a quantidade de megapixel que tem o celular, você vai ver qual câmera do celular é melhor, você vai ver qual celular é melhor, qual sensor, enfim, uma porrada de coisa. Mas o começo é qualidade técnica. Não adianta você querer pensar em qualidade fotográfica, lá no final, né? O final, na impressão, postar a foto, se você não sabe. Técnica. Você pode ter o melhor celular do mundo. Do mundo. E a gente começa a desbloquear a nossa criatividade quando a gente começa a entender das regras, quando a gente começa a entender dos enquadramentos e dos ângulos, tá? Eu vou até chegar mais pro lado aqui agora, ó. Essas fotos aqui são do Stephen McCurry. Stephen McCurry é um baita do fotógrafo, renomado no mundo inteiro. Ele é fotógrafo da National Geographic. Cara, ele tem as fotos mais incríveis do mundo. E você vai ver, se você for no perfil dele, vai no perfil dele no Instagram, vai ver as fotos dele no Google. Ele usa muita regra dos terços. ele vai lá, ele pega o celular dele e ele vai e ativa a gradezinha do celular dele pra fazer a foto. Não, eu tô brincando. Lógico que ele não ativa mais essa grade. Ele já tem ideia de onde estão as linhas. Ele já tem ideia de como colocar as linhas, como usá-las da maneira certa. Então você vai ver muita regra do terço nas fotos dele. Mas, Fernando, são todas as fotos que ele coloca a regra dos terços? Claro que não. Bom, a regra dos terços é uma das regras de fotografia. É uma opção de enquadramento. Mas nós, meros mortais, que não estamos nem aos pés de Stephen McCurry ainda, nós, meros mortais, temos que ainda ativar a grade. Porque a gente precisa dela pra auxiliar no começo. No começo de tudo, tá? E na varro, onde que a gente usa a regra dos terços? Vamos lá. A primeira coisa que você vai usar a sua grade do teu celular, imagina que você vai fotografar o mar. É só o mar. Você tá na praia, litoral, coisa mais linda do mundo, e você vai fazer uma foto só do mar, que tem aquele céu, tem aquelas ondas, tem aquele horizonte lindo e maravilhoso. O que muita gente faz é o quê? Pega o celular e faz a foto do mar. E você não olha o enquadramento. Você não presta atenção no enquadramento. Você quer fazer porque tá um dia bonito, tem umas lumes bonitas, o sol tá maravilhoso. Só que você não para pra pensar no enquadramento. O horizonte, aquela linha que divide o céu do mar, se você olhar a olho nu, essa linha, ela é reta. Ela é retinha. É verdade? Ou não é verdade? Ela é retinha. Então pra que você vai fotografar ela torta? Se você fotografa só o mar, o modo de você enquadrar, o modo certo de você enquadrar, é deixando as linhas retas. A linha do horizonte é reta. Você vai colocar a linha do horizonte, bem em cima da linha da grade, da regra dos terços. Coloca bem em cima, que não vai ter erro. Outra coisa pra você entender, quando você vai fotografar o mar, ou quando você vai fotografar uma paisagem, que seja, que tenha o horizonte. Tem duas maneiras de você enquadrar. Vamos começar por essas duas maneiras. Tem mais, mas vamos começar por essas duas maneiras de você enquadrar. Ok? Imagine a linha do horizonte no teu celular, e você tem a grade, tem essa linha horizontal embaixo, e tem a linha horizontal em cima. A primeira opção, a gente quer dar prioridade pro céu. Por quê? Por que pro céu, Navarro? Porque imagina assim, o céu tá mais bonito, o céu tem nuvens maravilhosas, tem o sol entre as nuvens, tem aquele laranjado, ou o amanhecer, ou seja lá, o céu tá chamando mais atenção do que o mar. E o que você faz? Você vai posicionar a tua grade, o horizonte, a linha de baixo, olha só, a linha de baixo, bem rente ao mar, bem rente ao mar. Ok? E aí vai ter um terço pra baixo, e dois terços pra cima. Beleza? Agora sim, a parte de baixo, o mar, as ondas, a areia do mar, tô dando exemplo de mar, mas pode ser outros tipos de paisagens, ok? Elas estão chamando mais atenção do que o céu. Tá mais bonito o mar do que o céu. Aí o que você faz? Ao invés de você colocar a linha do horizonte na linha de baixo, na linha de baixo da grade, agora você vai inclinar o celular, e vai colocar a linha do horizonte na linha de cima da grade. Na linha de cima da grade. Então a primeira parte, você priorizou a parte de cima, e depois você priorizou a parte de baixo. Ok? Lembra o detalhe seguinte, galera, quando você vai fotografar alguma coisa, lembra de limpar a sua imagem. Davarro, o que é limpar a imagem? O que é limpar a imagem? Evite coisas que chamem muita atenção do olhar. Por exemplo, você vai fotografar o mar, e tem um lixeiro lá no cantinho, lá no cantinho aparecendo. Tem um lixeiro lá no cantinho aparecendo. Reenquadra de maneira com que esse lixo não apareça mais na imagem. Entendeu? Reenquadra de maneira com que esse lixo não apareça. Ou está aparecendo uma pontinha de alguma coisa ali, ou em cima, o canto de uma palmeira, sei lá, seja lá o que for, tenta reenquadrar de maneira com que essas coisas que atrapalham o olhar, desapareçam. Mas, Navarro, eu já vi foto que não estava tão retinho no horizonte. Não tem problema, às vezes as linhas não precisam ficar bem retinhas no horizonte. Mas você precisa ter ideia, está nesse terço. Um terço para baixo e dois terços para cima. Um para baixo e dois terços para cima. Ou, dois terços em cima e dois terços embaixo. Você entendeu? Tem regras dos terços. Um terço para cima e dois para baixo. Agora que você já entendeu como você enquadrar o horizonte de duas maneiras, só a paisagem, a gente vai avançar um pouquinho. Avança, cara. Dá um peteleco, dá um passinho adiante e vamos adiante. Você vai adicionar uma pessoa na foto. Adiciona uma pessoa na foto e aí começa a complicar. Você fala, puta merda, e agora? E você não sabe aonde coloca a pessoa. O que você faz com a pessoa? Bota no canto? Bota em cima? Bota embaixo? Bota no meio? Como é que eu enquadro o celular? Como é que eu enquadro a pessoa dentro dessa paisagem? E, ó, começa assim, ó. A pessoa, você vai colocar em uma das linhas verticais. É o mesmo cenário. É uma paisagem. Tem um horizonte, coisa mais linda. E agora tem uma pessoa. O que você vai fazer? Vai posicionar a pessoa em uma das linhas verticais ou na direita ou na esquerda, tá? Então, com essa grade você já vai ter essa noção. Opa, ok. Já sei fotografar a paisagem. Já sei fotografar a paisagem com uma pessoa. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. É uma das opções. As linhas. Se você não tem a grade no teu celular, você vai ter que imaginar. Aí, mais ou menos, essas linhas. Esses nove retângulos, tá? Mas a maioria dos celulares tem a regra dos cestos e é o que a gente vai fazer. Agora a gente vai usar a grade dos cestos fotografando na prática, beleza? Eu quero que você note o seguinte. Como a gente está fotografando? Eu e a Sabrina no horizonte com o pôr do sol, ok? Nesse momento, a gente vai estar focado no enquadramento. O enquadramento ideal para esse tipo de foto, ok? Olha só, então a gente tinha aqui o horizonte, tinha o sol maravilhoso lá no fundo. É claro que uma coisa que eu quero que você note é que a gente estava contra o sol. Contra o sol. É muito difícil fazer foto contra o sol se você não tiver uma luz iluminando a pessoa. É complicado. Mas aqui a gente vai estar focado no enquadramento, beleza? Então olha só, como eu já procuro colocá-la em cima da linha vertical, as linhas que estão em pé, tá? As linhas que estão em pé. Foi o que eu tentei aqui fazer. E se você olhar, a minha linha do horizonte, a minha linha que está deitadinha, a linha deitadinha horizontal, eu estava procurando deixar ela bem no horizonte, bem em cima do horizonte, um pouquinho para baixo, às vezes, às vezes um pouquinho para cima, mas era por ali que eu ia tentar o meu enquadramento. Por que eu faço isso? Para não pegar muito chão. Nesse caso aqui, eu não queria pegar muito chão, porque quando você pega muito chão e pouco céu, não fica legal, não fica agradável, beleza? Olha só, aqui eu estava dirigindo a Sabrina, eu queria que ela olhasse para o sol. Por que eu queria que ela olhasse para o sol? Presta atenção nesse detalhe, esse detalhe é muito louco. Porque assim, a gente está contra o sol, a luz forte vem lá de trás. Então o que que ia adiantar ela olhar para mim, olhar para a câmera, se o rosto dela está um pouco escuro? Você entendeu? Está um pouco escuro o rosto dela, então não tem sentido ela olhar para mim. Então eu falei, Sabrina, na verdade eu não falei Sabrina, eu falei amor. Amor, olha para o sol. Para o sol não, gente, pelo amor de Deus, não vai olhar para o sol. Quando eu falo olha para o sol, é olhar para lá. Lá para lá, perto do sol lá. Porque se você olhar para o sol, você está ferrado. Então evita olhar para o sol, tá? Eu sempre faço isso. Olha para o sol. Não, não é olha para o sol, pelo amor de Deus. Eu virei ela, virei ela para o lado do sol. Porque daí o foco não é mais o rosto dela. O rosto dela não precisa estar iluminado. Então eu já elimino um trabalho ali de iluminar o rosto dela. Porque com o celular você não tem, o flash teu não serve para iluminar contra o sol nesse caso aqui, nesse sentido. não faz sentido, tá bom? Aliás, galera, o flash do celular, do teu celular, não serve para nada. Não serve para nada. Ele só serve para você iluminar quando você estiver fotografando aqui com outro celular. Você vai ativar a lanterna de outro celular para aí sim iluminar. Agora, fazer com esse flash aqui, esquece. Esquece. Não é para a gente agora, beleza? Então olha só, eu coloquei ela na linha da direita. Tá vendo? Eu dei prioridade para o lado esquerdo, para o lado de lá. Então assim, ela está olhando para lá e é o maior espaço da foto. Coloquei ela na linha vertical, um terço está para cá e os dois terços estão para lá, para onde ela está olhando, ok? Ó, comenta aqui embaixo, comenta aí se você já sabia alguma coisa e você já não sabia. Então ela está aí, ela está se mexendo um pouco e a gente continua fotografando, a gente continua fazendo a foto até que eu ache o enquadramento ideal. Lembrando sempre que ela está em cima da linha vertical, ok? E a linha do horizonte está na linha de baixo da grade, na linha de baixo da regra dos terços e a Sabrina está aqui. Do outro lado, é a mesma coisa. você nota que eu me abaixei, tá? Eu me abaixei para conseguir deixar a linha do horizonte em cima da minha linha da grade e de novo a Sabrina em cima de outra linha e agora ela está olhando para lá, olhando para lá, então a maior parte da foto está para lá, ok? Olha só galera, recado importante, tá? Essa foi a parte 1 do vídeo, ela tem mais coisas para ver. E outra coisa muito importante, durante o ano inteiro eu faço alguns eventos gratuitos que duram uma semana inteira, vai de segunda até domingo normalmente. E se tiver rolando agora essa semana de evento gratuito, o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever nas aulas gratuitas. Cara, normalmente é a semana inteira de estudo de conteúdo incrível, inédito, exclusivo para quem participa do evento. Então se tiver rolando esse evento, tiver o link aqui embaixo para você se inscrever, você vai ter a sorte, vai poder participar e desbloquear a sua criatividade ainda mais. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o dedo nesse like, por favor, eu aguento, aguento não você não, eu aguardo você na próxima quarta-feira às 19 horas que tem vídeo novo, a parte 2 vai vir em breve. Não sei se vai ser quarta-feira que vem ou na outra, mas enfim, vai vir em breve. Tamo junto. Dedo no ar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O DINAMITE